Música Olhares atentos e curiosos. A visita começou pelo pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Os mais de 160 estudantes aprenderam um pouco mais sobre o trabalho realizado pelos ministros, as principais decisões da corte e o impacto que essas mudanças provocam na vida dos trabalhadores brasileiros. Mostra a história de Getúlio Vargas, a sessão da carteira, 48 horas semanais, assim, bem interessante mesmo. O encontro faz parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. A ideia é que os estudantes possam conhecer e discutir os direitos e deveres que eles têm enquanto cidadãos. A justiça do trabalho, ela é antes de tudo preocupada com o bem-estar do cidadão. Ele está preocupada com a construção da cidadania do povo brasileiro. Os alunos também visitaram a terceira mostra de documentos históricos que fala dos 71 anos da justiça brasileira e se encantaram com os livros e as máquinas usadas no século passado pelos servidores. O que eles usaram para trabalhar, todos os documentos, eles têm aqui ainda guardado, arquivos, né? A história do Getúlio Vargas mesmo que deu início e está tudo aqui mostrando para a gente, bem explicadinho. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto